Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni. Vou fazer uma questão de pH muito bem para o lado da URGS, que fala mais ou menos o seguinte, um laboratorista preparou 100 ml de uma solução aquosa contendo 4 gramas de soda cáustica, de NEOH. E um colega seu preparou uma solução aquosa de igual volume, mas contendo, mas, 4 gramas de KOH, hidróxido de potássio. Sobre essa situação são feitas as seguintes afirmações. Então, a primeira solução é mais básica. A segunda, ambas as soluções requerem 50 ml de 2 mols por litro para a sua neutralização. E a primeira solução apresenta pH igual a 14. Então, vamos começar do começo, que é o seguinte, tá? É legal saber que 1 mol de soda cáustica é 40 gramas. Isso aqui eu li a tabela periódica, a URGS da tabela periódica. Então, o sódio é 23, o oxigênio é 16 e o hidrogênio é 1. E isso fechou 40 gramas. Como foram colocados 4 gramas, vai ser x mols, que no caso é 10 vezes menos, que é 0,1 mol. Esse 0,1 mol de soda cáustica, ele está dentro de 100 ml, que é o que foi dado aqui e depois igual o volume para o seu colega. Igual o volume para o colega. Então, esses 100 ml, a gente consegue passar ele para litros, escrevendo 1.000 ml, porque 1.000 ml é 1 litro. Então, como aumentou 10 vezes, vai ser 1 mol por litro. Como a concentração de soda cáustica é 1 mol por litro, eu posso falar que tem 1 mol por litro de sódio, cátion sódio, e tem 1 mol por litro de ânions hidroxila, ou hidróxido. Então, está aqui 1 mol por litro de íons hidróxido, que eu também posso escrever, né? A gente geralmente faz isso para cálculos de pH e pOH, que é a potência de 10, né? Então, a gente escreve que a base é 10 elevado na potência de 0. Por que a gente faz isso? Porque quando a gente aplica a fórmula pH igual a menos log da concentração de hidroxila, a gente sempre pega esse expoente que está aqui em cima, troca o sinal e diz que é o pOH. Então, o pOH aqui é 0. Geralmente, vai ser dado, assim, tipo a pOH menos 1. Daí, o pH seria a concentração, né? Menos 1, o pOH seria 1. Se o pOH é menos 2, se a concentração é 10 a menos 2, né? O pOH é 2. Então, a gente só troca o sinal. Como é que é 0, né? Não tem sentido trocar o sinal, é 0. E aí, tem outra formulazinha, né? Cara, essa fórmula aqui, tu tem que saber, tá? Se eu não sabe. Se eu não sabe. Você anota, né? Não tem graça, né? Na real, se tu não sabe isso aqui, você anota. Porque é a matéria, né? A teoria. E eu teria que saber essa fórmula, né? Assim como essa, né? Tem que saber que a soma de pH mais pOH tem que fechar 14, beleza? A gente não vai deduzir essa fórmula aqui. Então, se tu não sabe, tu decora, né? E isso tem que ser a temperatura de 20 graus Celsius. A questão deveria ter falado. Quando não fala, a gente assume que é condições ambientais em 25 graus Celsius. Show? Bom, sabendo que o pH é 0, meu pH vai ser 14. Então, eu já sei que a terceira afirmação aqui, né? Que a primeira solução apresenta pH igual a 14. Pô, isso é verdade? Então, se tu tá muito perdido ainda, né? Eu posso montar uma escala de pH aqui pra tinta. Ó, o pH a 25 graus Celsius, tá? Neutro é o 7. Então, aqui é neutro. Quanto mais perto do zero, mais ácido ele vai ser, maior a concentração de hidroxone, que é o que representa a acidez, né? E quanto mais perto do 14, mais básico ele vai ser, maior vai ser a concentração de hidroxila também. Então, vamos fazer o cálculo com o KOH? Então, vamos lá, né? O K é o potássio, né? E a massa dele na tabela periódica é 39. O oxigênio é 16, tô olhando a tabela periódica, tá? Não tem segredo, não tô inventando os números, né, gente? Hidrogênio é 1, e a soma deu 56. Então, eu vou querer saber pra quanto é o 4 gramas. 4 gramas deu 0,07. Na verdade, é 0,0714, que a gente arredondou pra 0,07. E isso tá presente em 100 ml, porque é igual ao volume. Então, em 1 litro, né, que são 1 ml, vai ter 0,07 mols. Como a gente já tá fazendo de propósito pra litro aqui, né? É 0,07 mols por litro. Consequentemente, a concentração de hidroxila, a concentração de íons potássio, vai ser 0,07 mols por litro. Como a concentração aqui, né, essa aqui é de 1 mol por litro, 0,07 mols por litro vai estar aqui. Logo, vai ser uma concentração menor. Logo, a primeira solução é mais básica que a segunda, porque a segunda tem uma menor concentração, então ela é menos básica. Beleza? Agora, ambas as soluções requerem a mesma quantidade de ácido, né? Tipo, 50 ml, 2 mols por litro. Não. Se as concentrações, né, das duas soluções são diferentes, cada uma vai necessitar de uma quantidade de ácido diferente. Então, ambas está errado. Essa quantidade de ácido, tu vai fazer um cálculo comigo de cabeça agora, né, pra te mostrar como é fácil a química, né? Essa quantidade de ácido, ela neutraliza a primeira. Pensa comigo o seguinte, ó. Tu concorda que a concentração da primeira aqui é 1 mol por litro e a quantidade que a gente tem é 100 ml? Então, pensa assim, tá? Se eu tiver um ácido que a concentração é o dobro, obrigatoriamente eu vou precisar de quanto de volume? A metade, né? Porque um compensa o outro. Então, se o ácido é mais concentrado, né, no caso o dobro, eu só preciso a metade do volume dele, né? Menor volume. Então, essa concentração e volume de ácido só neutraliza a primeira, não a segunda. Show? Bom, então por isso que a nossa resposta aqui é a letra I. E se você quiser discutir mais questões de pH, né, quiser lista e exercícios resolvidos de pH infinitos, praticamente todos da URGS, eu vou deixar uns links aqui pra você baixar material, comprar studybook, entrar no canal do Telegram, falar comigo nas redes sociais. Então, fica bem à vontade, seja bem-vinda, né, ao universo do que me cativou. Um forte abraço aí, tá? Espero que você tenha curtido com essa resolução. Se você curtiu, deixa aí um like, quer falar alguma coisa. Descobre o que você vai fazer. Vamos ver se a gente consegue resolver pra ti, pode ser. Então, segue um vídeo que é muito importante, tá? Esse vídeo, tu consegue matar metade das questões da URGS aí. Bom, tudo, forte abraço. Tchau.